Bom, meus amigos, eu quero, em meu nome pessoal, e naturalmente, desde já, em nome do presidente Renan, do presidente Rodrigo, cumprimentar a todos, e nós pedimos a presença dos senhores e das senhoras aqui, para fazer uma comunicação que nos pareceu importante, que é precisamente a questão de nós termos feito o executivo e o legislativo um ajustamento institucional com vistas a, se for possível, impedir a tramitação de qualquer proposta que vise a chamada anistia. E este ajustamento institucional que nós estamos fazendo tem sido, aliás, a regra da nossa conduta, do legislativo e do executivo. Ao longo do tempo, vocês sabem que estabeleceu-se um diálogo muito produtivo entre os dois poderes, o que permitiu, convenhamos, fato quase inusitado. Do exemplo, a emenda constitucional fixadora do teto de gastos públicos, que foi aprovada na Câmara dos Deputados no primeiro turno por 366 votos e praticamente sem nenhuma modificação. vocês sabem que, se tratando de emenda constitucional, a torcida e a esperança sempre é que atinge os 308 votos. E, ao longo do tempo, tem se atingido 315, 320, 330, mas 366 foi uma demonstração evidente de que este diálogo muito produtivo entre executivo e legislativo tem facilitado a própria governabilidade. E, evidentemente, agora, estando no Senado Federal, de igual maneira, os senhores perceberam que a Comissão de Constituição e Justiça logo votou a matéria e, agora, no dia 29, o presidente Renan colocou em pauta, aliás, uma coisa também muito produtiva, porque fez um acordo da situação com a oposição para fixar o calendário. E esperamos, naturalmente, que haja uma votação também muito favorável no Senado Federal. Portanto, desde logo, e por isso estamos aqui, para revelar que, no tocante à questão da anistia, para os chamados crimes eleitorais ou Caixa 2, que há uma unanimidade dos dirigentes do Poder Executivo e daqueles do Poder Legislativo. Mas, ao mesmo tempo, nós conversamos muito nesses dias e verificamos que era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas, que é a reprodução de um dispositivo constitucional que diz que o poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo. Então, quando o povo se manifesta, esta audiência há de ser tomada pelo Poder Legislativo e, igualmente, pelo Poder Executivo. poder-se a dizer, bom, mas só agora que vocês pensaram nisso? Digo eu. Não. Em 2013, quando se deu um dos primeiros movimentos de rua, embora muitos o criticassem, nós saímos em defesa do movimento. Se quiserem, podem até apanhar as minhas declarações e, naturalmente, as declarações do presidente Renan, do então deputado Rodrigo Maia, que nós dissemos que era legítimo o movimento de rua. Claro, fazíamos observação em relação aos movimentos de depredação, na convicção mais absoluta de que a Constituição garante o direito à livre manifestação, portanto, legitimando o movimento de rua, mas em nenhuma passagem da Constituição, há garantia do direito à depredação. Até dizíamos, na época, que foi exatamente o ingresso naquele grupo volumoso de pessoas, que em 2013 faziam o movimento de rua, foi exatamente o ingresso de alguns movimentos depredadores que fez cair o movimento de rua. Foi uma coisa curiosa naquela oportunidade. Ora bem, neste momento estamos assistindo a uma mobilização das ruas e nós verificamos que haveremos de atendê-las. Mas é claro que eu tomei sempre a cautela de dizer, olha, o primeiro passo é do Congresso Nacional. e não sendo exatamente uma questão de governo, porque eu faço muito uma distinção entre as questões de governo e as questões da sociedade. Questões de governo, do exemplo da PEC, do teto de gastos, da aprovação da questão do déficit público e outras tantas matérias que vamos mandar, como previdência, reforma trabalhista, essas são questões de governo. O governo tem que entrar vigorosamente. E não é sem razão que institucionalmente prevê-se até a figura do líder do governo, prevê-se a existência de líderes de uma base aliada, naturalmente líderes da oposição. Quando a questão é de governo, o governo não entra para valer. Quando a questão é da sociedade, essas matérias têm que ser versadas, como são, pelo Poder Legislativo. Mas, evidentemente, que muitas dessas matérias, ao depois, exigem a manifestação do Poder Executivo, por meio da sanção ou do veto. Então, neste caso da chamada anistia, em um dado momento, viria naturalmente para a Presidência da República, vetar ou não vetar. E, preventivamente, eu já disse na sexta-feira, tenho comentado com um outro colega de governo, governo do Parlamento, que seria impossível ao Presidente da República sancionar uma matéria desta natureza. Mas, ao mesmo tempo, reitero, conversávamos eu, o Presidente Rodrigo, o Presidente Renan, sobre esse caso. E acordamos todos, volto a dizer, que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo Presidente da Câmara e patrocinado pelo Presidente do Senado, levar adiante essa proposta. pergunta se há, mas qual é a relevância desta comunicação conjunta neste momento? É porque, penso eu, desestimula qualquer movimento interno na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, com vistas a fazer tramitar esta matéria. Então, esta é uma comunicação que eu quero fazer, naturalmente, faço em meu nome, mas, evidentemente, apreciaria, como é necessário, que ouvíssemos aqueles que comandam este processo no presente momento. Portanto, vamos ouvir o Presidente Rodrigo Maia, o Presidente Renan, para, enfim, complementar o que, sinteticamente, eu registrei. Rodrigo Maia, por favor. Bem, boa tarde. Eu quero, e como tenho dito e reafirmado desde a semana passada para a imprensa, para a sociedade, para os parlamentares, que, de fato, há uma confusão de comunicação nesse debate. que é exatamente a questão da anistia. Eu sempre disse que, nas discussões com os líderes, a nossa intenção nunca foi anistiar crimes, já que o projeto que foi encaminhado pela sociedade, pelo Ministério Público, trata da tipificação de um crime, nós não podíamos estar anistiando esses crimes. É óbvio que, quando se fala de anistia, não se fala de anistia dos crimes eleitorais. Se fala de anistia de outros crimes. E essa anistia de outros crimes, como foi feito na repatriação, que outros crimes foram, onde crimes foram anistiados efetivamente, lavagem, evasão, crimes tributários. Aí sim, há uma anistia, já se votou uma vez, com o apoio da sociedade, porque não houve nenhuma mobilização contra a repatriação. E o Senado já votou a segunda repatriação e, certamente, a Câmara deve se debutar sobre ela nas próximas semanas. Só que a questão colocada por mim e por vários líderes, que nós não podíamos estar tratando de anistia eleitoral, ela foi, de forma democrática, foi criando um outro ambiente que parecia que nós queríamos, de alguma forma, anistiar corrupção ativa, corrupção passiva, peculato ou qualquer outro crime. Esse debate, do ponto de vista das minhas reuniões com os líderes, nunca aconteceu e, com certeza, não acontecerá no dia da votação, que eu espero que a gente consiga votar as dez medidas na terça-feira. Nós tivemos esse, o presidente Michel colocou, essa questão que eu vi pela imprensa na sexta e no sábado, de uma antecipação de uma informação, de um veto, de uma emenda que não existe. Então, nós começamos a discutir algo que não existe, tanto a Câmara, como o Senado, como o Presidente da República, como a sociedade. Então, acho que a reunião de hoje, essa reunião é importante para que a gente esclareça que essa emenda da tal da anistia, ela nunca existiu efetivamente, porque ela nunca foi um instrumento de apresentação por parte de nenhum parlamentar, de nenhum líder partidário assinou essa emenda. Então, se ela não foi assinada, ela não existe do ponto de vista do trâmite regimental da Câmara de Deputados. E, da minha parte, eu reafirmo o que eu tinha dito na semana passada. Nós não estamos votando as dez medidas para iniciar nenhum crime. Nós queremos votar as dez medidas e que, entre elas, existe a proposta que vem encaminhada pelo Ministério Público da tipificação do Caixa 2. Bom dia a todos. Igualmente, como colocou o Presidente Michel Temer e, na sequência, o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional, na expressão do Presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral, a Caixa 2 ou a qualquer crime eleitoral. Claro que cabe ao Congresso fazer qualquer anistia e o Presidente da Câmara já o disse muito bem, nós acabamos de fazer uma anistia de repatriação, foi uma das alternativas não só para regularização dos recursos lícitos, mas para melhorar o Caixa do Tesouro Nacional e o Presidente da República, que participa do processo legislativo, porque tudo que é aprovado no Congresso vai para a sanção ou veto do Presidente e o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado concordam no sentido de que essa matéria não deve tramitar. Nós temos outras prioridades para o Brasil, nós estamos fazendo ajuste fiscal, que eu considero que é obrigação, que é dever e vamos votar as matérias econômicas que são prioritárias para nós retomarmos o crescimento da economia. O Senado tem uma pauta já fechada até os últimos dias de trabalho, uma pauta que não é do seu Presidente, é acordada com todos os líderes e nós vamos nos dedicar, todas as nossas energias estarão direcionadas para que nós possamos votar essa pauta. E também a lei orçamentária, que é a lei mais importante, porque o próximo ano, do ponto de vista das finanças públicas, vai depender da aprovação do orçamento. Então, até o final do ano, nós vamos concluir a votação da LDO e aprovar a lei orçamentária de 2017. Vamos abrir para perguntas. A primeira é Bruno Pérez, do Valor Econômico. Presidente, bom dia. O senhor tem dito que as coisas não mudam de um dia para a noite, não é impasse de mágica, enfim. Mas a gente tem visto, dia após dia, um ambiente desfavorável para o seu governo e as perspectivas no horizonte próximo são favoráveis também. Os indicadores de retomada da economia não estão favoráveis, as perspectivas com delações e crises políticas também não são as melhores. Então, eu queria saber concretamente o que o senhor vai fazer, o que o governo pretende, de como o governo pretende agir para reverter esse quadro visando retomada e previsibilidade na economia e também no ambiente político? A avaliação que o senhor faz dessa percepção? Bom, você sabe que eu tenho dito com muita frequência, você tem razão, que nós queremos praticar vários atos e estamos praticando para obter o crescimento econômico e, em consequência, especialmente, a retomada do emprego. Mas também tenho ressaltado, repetidamente, que nós apanhamos o Brasil com uma recessão profunda. Não vamos ignorar esse fato. E, a partir daí, tenho dito também que nós temos primeiro que eliminar ou amenizar a recessão. Não é sem razão que nós propusemos, inauguralmente, a questão do teto dos gastos públicos, naquela visão mais trivial de que você precisa só gastar aquilo que arrecada. Na sequência, vamos propor as outras reformas que farão com que o Brasil saia da recessão. Por outro lado, nós temos, na segunda fase, na fase do crescimento, a ideia de incentivar a indústria, o comércio, o agrodegócio, porque não se pode combater o desemprego sem prestigiar estes setores. Eu sei que sempre se coloca em pauta a questão dos juros. Num primeiro momento, houve uma pequena redução dos juros. É uma matéria que a Presidência da República não entra diretamente, porque isto faz parte de uma avaliação técnica do Banco Central. Mas, evidentemente, o objetivo das conversas que eu tenho tido é na busca da eventual redução dos juros no país. Ao mesmo tempo, veja que nós temos tomado medidas aparentemente singelas, mas de grande significação para a retomada do emprego. Tome o exemplo do projeto Minha Casa Minha Vida, quando o nosso ministro das cidades, o Bruno Araújo, já propôs uma fórmula de uma construção intensa para o ano que vem. Nesta mesma linha, nós estamos aumentando, como já fizemos, o financiamento para a Casa Própria, na Caixa Econômica Federal, de um milhão e meio para três milhões de reais. Já alcança uma outra faixa. Nesta mesma, também, estrada, digamos assim, nós lançamos o chamado cartão reforma, que permite àqueles que ganhem menos ou até 1.800 reais, possam receber, a fundo perdido, 5 mil reais da Caixa Econômica Federal para ampliar a sua pequena casa, para fazer melhorias na sua pequena casa, sem ter que retribuir em relação a essa verba. Isto até gerou uma solenidade aqui no Palácio, provocada pelos produtores de materiais de construção, porque evidentemente que isto vai aumentar enormemente a produção desses materiais e, em consequência, também o emprego. Por outro lado, também detectamos que havia 1.600 pequenas obras paralisadas e eu determinei ao Ministério do Planejamento, que fez esse trabalho, que estas obras fossem retomadas, especialmente aquelas que demandassem verbas de 500 mil a 10 milhões de reais. E, muito recentemente também, relançamos esse programa, que se inicia com 1.100 obras inacabadas, curiosamente também numa ação conjunta com o Senado Federal. O Senado até montou uma comissão de senadores para tratar dessa questão. Nós fizemos várias reuniões que terminou com esta deliberação de nós retomarmos essa obra. Retomar essa obra significa dar emprego, especialmente nos pequenos municípios. Então, nós vamos, passo a passo, caminhando para a tese, já agora, do crescimento econômico e o combate ao desemprego. Ademais disso, é um dado de natureza política mais relevante. Vocês sabem que eu fiquei, durante quatro meses, exercendo interinamente a presidência da República. política. E isto, em caráter efetivo, há dois meses e meio, quem sabe. Então, essa questão política é relevante, porque, na interinidade, é claro que os atos que você vai praticar são dimensionados, exatamente, em função da interinidade. Então, eu creio, falo até com relativo orgulho, que nestes dois meses e meio e naqueles quatro que eu exerci interinamente a presidência, nós avançamos muito. Olha aqui, não foi fácil aprovar essa proposta de emenda constitucional do teto de gastos. Não foi fácil aprovar o déficit fiscal verdadeiro e real, que era de 170 bilhões e 500 milhões. Até eu costumo ouvir o presidente Renan, o presidente Rodrigo, dizer que o Congresso Nacional aprovou isso às quatro e meia da manhã. Mas o fundamental, que embora fosse às quatro e meia da manhã, foi com um quórum na Câmara e no Senado, apenas para revelar o apoio extraordinário que o Brasil, quando eu digo Congresso Nacional, dizendo que o Brasil está dando a essas atitudes do Poder Executivo. A própria questão relativa à desvinculação das receitas da União, que estava paralisada há mais de 10, 12 meses, em pouquíssimo tempo, um pequeno período, conseguiu-se aprovar na Câmara e no Senado. Estou dando exemplos pontuais para evidenciar o quanto fizemos nesse brevíssimo período. Não é questão dos Estados, vocês sabem o drama federativo que existe no país, que já estava sendo enfrentado pelo Congresso Nacional, ainda quando era vice-presidente da República, até pelo Supremo Tribunal Federal, a senhora Presidente do Supremo reuniu governadores para tratar desse assunto e, evidentemente, com o resultado da repatriação, no primeiro momento os Estados já tinham direito pleno à participação nas multas, perdão, no imposto. mas, depois, verificou-se um desejo de participação nas multas. O que é que nós fizemos? Reunimos, e, aliás, quando fiz a reunião, ao meu lado estava o presidente Rodrigo Maia e o presidente Renan Calheiros. O que fizemos? Fizemos uma pactuação com os Estados no sentido de, evidentemente, entregar o produto da multa, porque nós estamos compreendendo a angústia dos Estados federados, não preciso descrevê-los, que você e os senhores acompanham isso diariamente, mas também exigimos uma contrapartida. E a contrapartida, curiosamente, logo admitida pelos Estados, ou pela maioria dos Estados que ainda nada fizeram, segue como exemplo, precisamente, o que nós fizemos na área federal, que é o teto de gastos. Como farão em matéria previdenciária, como, de igual maneira, está exemplificando o próprio governo federal. Enfim, a resposta foi um pouco longa, mas é que eu estou mostrando muito rapidamente, não vou me deter em outros dados, mas, outros tantos que nós fizemos, mas verificamos a repactuação da dívida dos Estados, isto era uma coisa que estava rodando há, mais ou menos, quase um ano, e não se solucionava. Então, logo assumimos, nós reunimos os Estados, fizemos uma repactuação. Para se ter ideia, muitas vezes isso não chega a todos, durante este ano todo, os Estados devedores da União nada pagarão e, a partir de janeiro, começarão a pagar paulatinamente. No primeiro mês pagarão 5%, no segundo 10%, enfim, leva 18 meses para voltar a pagar integralmente. Isto é a ação efetiva do governo federal em benefício da federação, porque, por mais que queiram dizer, ah, mas o governo está abrindo mão de verbas. Olha, eu tenho uma fortíssima sensação de que a União vai bem, também quando os Estados e os municípios caminham adequadamente. Então, preservar o princípio federativo, preservar o princípio da autonomia dos municípios é importante para a União Federal. Então, eu volto a dizer, nós vamos, passo a passo, combatendo a recessão e, agora, logo em seguida, estamos começando agora, promover o crescimento econômico no país. Para tanto, nós temos dito até que a nossa palavra é o diálogo. Diálogo com o Congresso, que tem sido produtivo, mas diálogo com os setores empresariais e com os setores dos trabalhadores. Ainda agora, quando nós remetermos à reforma da Previdência, faço aqui um parênteses, eu, anteriormente, fiz várias reuniões com as centrais sindicais, fazer, eu ia dizer fazê-las-ei, mas eu vou dizer vou fazê-la, vou fazê-la agora com os sindicatos. Antes de mandar para o Congresso, antes também conversando com os líderes da Câmara e do Senado, nós vamos, portanto, estabelecer isto que é regra do governo, dialogar intensamente. Muitas e muitas vezes exigem que eu mude o estilo, que eu seja, digamos, mais autoritário. É uma ideia equivocada no nosso país. A ideia de que o Presidente da República pode fazer tudo de baixo, de cima para baixo. Não é o meu estilo, nunca será o meu estilo. Eu me recuso a isso, porque há muitíssimos anos que eu estou na vida pública e jamais utilizei esse método. Perdão? Gente, próxima pergunta, Geisa Duarte, da TV Globo. Só complementou, mas tudo bem. Presidente, essa é a primeira oportunidade que nós temos de conversar diretamente com o senhor depois desse episódio envolvendo os dois ex-ministros que deixaram o governo. Gedel Vieira Lima e Calero. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saber se o senhor já escolheu um substituto para o ministro Gedel. Qual será esse perfil? Se o senhor já tem isso definido. Sabemos que o senhor está assumindo a articulação com o Congresso nesse momento, mas se há uma perspectiva de prazo ou de indicação. E depois, eu gostaria de saber como foram as conversas que o senhor teve com o ex-ministro da Cultura, Calero. O que o senhor disse a ele nas conversas que teve? E como foi o episódio da demissão do ministro Calero? Como foi essa conversa? Eu agradeço muito a pergunta, porque, como você disse, a senhora disse, é o primeiro momento que eu posso esclarecer pessoal e oralmente esta questão. em primeiro lugar, eu devo registrar que eu estou examinando com muito cuidado quem é que pode ir para a articulação política, para a secretaria de governo. Eu vou verificar com muita calma. O perfil será de alguém com uma lisura absoluta na sua conduta, evidentemente, como convém. E, por outro lado, alguém que tenha uma boa interlocução com o Congresso Nacional. Alguém que possa manter bom contato e estabelecer um diálogo muito produtivo com o Congresso, como vem sendo feito. Em terceiro lugar, essa coisa de eu assumir a articulação política não é bem assim. Eu sempre fiz articulação política. Vejam que, sem embargo, de ter uma secretaria de governo, eu nunca deixei de fazer reuniões com os líderes, não deixo de manter contato com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente Renan Carieiros e tenho tido a felicidade de muitas e muitas vezes em reuniões importantíssimas referentes às propostas que estão no Congresso Nacional. Sentam-me ao meu lado o presidente Renan e o presidente Rodrigo Maia. Então, essa articulação política eu faço com muita naturalidade, por uma razão singela. Eu acho que na democracia é assim, você tem, estou repetindo, mas você tem que dialogar, especialmente dialogar com a força popular que é representada pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pelo Senado. E, finalmente, a sua última questão diz respeito ao ex-ministro da Cultura. Eu vou dizer a vocês o que acontece. Em primeiro lugar, ele parece que gravou a conversa, etc. Eu, em toda franqueza, eu acho que gravar clandestinamente é sempre algo desarrasado. É quase indigno. Ou diria mesmo que é indigno, em primeiro lugar. Mas um ministro gravar o presidente da República é gravíssimo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se gravou, eu espero que essa gravação logo venha à luz. Importantíssimo. Vou exigir que venha à luz. Porque os senhores sabem, minhas senhoras, que eu sou cuidadoso nas palavras. Eu jamais diria algo inadequado. E, neste particular, o que ocorreu foi o seguinte. Havia um conflito de órgãos da administração entre o IFAM da Bahia e o IFAM Nacional. E, olha, vou fazer um parênteses aqui, falar entre parênteses. Parece que isso levou três, quatro semanas, um ano. E tudo isso ocorreu em três dias. Três dias. O ex-ministro me procurou numa quarta-feira à noite, lá no jantar aos senadores, dizendo que tinham pedido, mas que seria difícil atender. Eu disse, olha, faça o que você achar melhor. Se houve um pleito, você veja o que é possível fazer, etc. Como surgiu um conflito entre esses dois órgãos? Porque, depois, eu fiquei sabendo quando ele veio à tarde, no dia seguinte, na quinta-feira, portanto. Ele veio à tarde para falar comigo e ele me contou por inteiro a história. Eu disse, olha, se você... Sim, porque ele registrava que haveria um recurso hierárquico do IFAM Nacional para o ministro. E ele disse que não queria entrar nessa história. Eu disse, olha, ministro, se você não quer entrar nessa história, há uma solução legal. A lei diz, no particular, um decreto até, diz que quando há conflito de órgãos, pode-se ouvir a Advocacia Geral da União, que fará uma avaliação daquele conflito. Aliás, uma regra muito saudável, que tem sido feita, foi feita pela Advocacia Geral da União, em muitíssimas oportunidades. Então, o que eu disse a você, se você não quer despachar, você manda para a Advocacia Geral da União. Quando ele dizia, não quero despachar, não quero nem a favor nem contra, então mande para a Advocacia Geral da União. Mas, ao depois, ele disse, olha, mas eu gostaria de voltar à noite para falar com o senhor. Vem aqui à noite, ele voltou às nove horas da noite, curiosamente até, ele voltou para ter a mesma conversa, o mesmo conteúdo. Por isso que eu quero que logo venha a luz, se houve gravação, e ele parece que disse que houve, que ele gravou mesmo, que logo venha a luz, o que está gravado, e os senhores vão verificar que eu estava arbitrando conflitos. Conflitos, que é o que eu mais faço, não é agora, na presidência da República. Ao longo da vida, é interessante, quando fui secretário da Segurança, procurador-geral do Estado, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo e Renan, sabem o que é isso. A coisa que eu mais fiz na vida foi arbitrar conflitos, especialmente agora que cheguei no meu partido, no PMDB. Era uma arbitragem de conflitos permanente. Agora que cheguei à presidência da República, de igual maneira, o que eu tinha que fazer era exatamente arbitrar conflitos. Já houve outros tantos, se outros ministros quisessem gravar, talvez outros tantos tivessem vindo aqui. Só o Temer está arbitrando um conflito entre o setor tal e o setor qual, que é uma tarefa indispensável para o presidente da República. Agora, muitas e muitas vezes, eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte, muitas e muitas vezes dizem, não, você precisa ser mais autoritário, você precisa determinar, expulse no dia, não é meu estilo. E eu não farei isso nunca. Podem escrever o que quiserem, podem criticar como quiserem. Eu cheguei à presidência da República por um dever constitucional, não é? Foi a Constituição que me trouxe à presidência da República. Eu não vou mudar o meu estilo. Com 18 anos de idade, eu fui eleito membro, diretor do Centro Acadêmico 11 de agosto. E, desde então, o meu estilo foi esse. Então, não venham me exigir que eu tome atitudes autoritárias. Eu sei como levar as coisas, eu sei como conversar, eu sei que elas se resolvem com naturalidade, como sempre fiz. Aqui no governo foi assim. Nos vários episódios, as coisas foram conduzidas de uma determinada maneira que, em pouco tempo, elas se resolvem. Então, eu aproveito até a sua pergunta para registrar. Eu sei que esta fala até poderá ser objeto de críticas, você deveria ser mais autoritário. Eu não serei. Não, não insistam. Eu não tenho esse temperamento. Acho que é ruim para o Brasil, porque a visão, muitas vezes, centralizadora, autoritária, que a nossa cultura política tem, é uma coisa, digamos, preocupante. Então, uma das coisas, quem sabe, que nós consigamos fazer, nós três que estamos aqui e outros tantos agentes públicos, é fazer uma cultura política de diálogo. E é isso que eu tenho feito. Só que, em síntese, eu acho de uma indignidade absoluta alguém meter um gravador no bolso para gravar ultra. Até dizem que isto aí já tem sido admitido, mas eu, pessoalmente, inadmito. Eu jamais teria coragem de conversar com o Renan, meter um gravador e ouvir o que o Renan está dizendo. E, segundo, convenhamos, trazer, gravar o Presidente da República também é sério. Eu estou pensando até, com toda franqueza, não é uma decisão ainda, mas estou pensando o seguinte. Estou pensando em pedir ao Gabinete de Segurança Institucional que grave, e aí publicamente, não é clandestinamente, grave todas as audiências do Presidente da República, para que todos possam dizer o que possam dizer e que eu possa dizer aquilo que devo dizer. Então, para acabar com essa história, daí fica lá no arquivo, vão ter os tais documentos, ficam por 20, 30 anos arquivados, e eu vou examinar essa hipótese, porque senão, a todo momento, alguém vem e diz, não, eu falei, fulano disse isso, disse aquilo. Não, tem uma gravação oficial a respeito disso. Acho que isso também, convenhamos, é uma depuração dos costumes. Então, talvez, aproveitando essa gravação clandestina, ilógica, agressiva, desarrasada, talvez, deste limão, nós façamos uma limonada institucional, fazendo com que as audiências públicas do Presidente da República sejam todas gravadas. No momento da demissão, que foi o que o senhor disse para ele? Ah, não, perdão, desculpe, eu não completei a história, é verdade, tem razão. Eu não, perdão, ele até pediu demissão, eu disse, mas como você, nós estamos vendo um conflitozinho de um dia para o outro, eu vou, aí eu disse até, eu vou exercer minha autoridade, não vou aceitar seu pedido. Ao contrário, você faz um bom trabalho, não há razão para isso, seja qual for a decisão, não se incomode com isso. O Presidente da República sou eu, não se incomode com isso. Ele até agradeceu, antes de ir embora, e disse, agradeceu pela confiança. Mas, no dia seguinte, eu tive que ir a São Paulo, lá pelas cinco horas da tarde, quando foi seis e meia, lá chegando, ele me telefonou. Disse, presidente, eu quero pedir em caráter irrevogável a demissão, porque eu tenho que sair, etc. Seis e meia, sete horas, dezenove horas, dezenove horas, 18h30, dezenove horas, eu tenho que sair. Disse, bom, ministro, é a segunda vez que o senhor me pede, também eu não vou insistir. Está bem, está aceito. E depois, interessante, no dia seguinte, eu vi uma entrevista que ele deu, creio que foi a Folha de São Paulo, foi ao Globo, não me lembro bem. Entrevista completa, página completa. Ele deve ter dado às dez ou onze horas da noite a entrevista, porque ele falou comigo, às sete da noite, dez, onze horas, não sei, meia-noite, talvez tenha dado a entrevista. Então, os fatos se deram dessa maneira, tranquilamente, pacificamente, e devo dizer, mais uma vez, toda vez que houver conflito no governo, eu vou tratar desse assunto para amenizar as situações. Luciana Amaral, do G1. Oi, tudo bem, boa tarde. Em primeiro lugar, o senhor considera que a demissão, a saída do Jadel do governo, demorou demais, porque uma crise política já se instaurou e acabou respingando em mais gente. Inclusive, o senhor, com a gravação, e também com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O senhor também, em relação ao Jadel, quero saber se demorou demais para ele sair do governo. Em relação ao Padilha, quero saber se o senhor vai mantê-lo no cargo, e se o senhor não considera que ele cometeu crime de advocacia administrativa. Você sabe que, se você apanhar as palavras iniciais que eu disse, você verifica que eu administro essas situações. Não acho que demorou. Talvez se tivesse saído antes, teria sido melhor, porque, convenhamos, ele pediu demissão. Pediu demissão fruto, precisamente, desses diálogos que eu tenho, e eu sei como conduzir esses diálogos, de molde, muitas vezes, a gerar o pedido de demissão. Então, isso levou alguns dias. É claro, ganhou uma dimensão extraordinária, porque colocou, se me permite a expressão livre, no meu colo, como se eu fosse o advogado de uma causa, que era a história do apartamento, etc. Não sou obrigado a concordar com a senhora, que realmente a demora não foi útil. Não tenho a menor dúvida disso. Então, eu acho que, se tivesse demorado menos, seria melhor, mas também não causa prejuízos de monta, em relação a isso. O que o Padilha fez foi exatamente o que, de alguma maneira, eu disse quando, porque ele conversou com o Padilha, e disse que tinha esse conflito. E o Padilha sugeriu aquilo que a lei determina. Olha, mande ouvir a Advocacia-Geral da União, se você não quer despachar. Então, não há razão, neste momento, para qualquer medida dessa natureza. Presidente Mariana, da BBC Brasil. Presidente, o senhor deu a sua versão da história, que o senhor viu um conflito que deveria, então, talvez, ser arbitrado pela AGU. Alguns juristas têm apontado uma certa inconsistência nessa versão, pelo seguinte, o IPHAN é um órgão só, e, hierarquicamente, o IPHAN nacional teria hierarquia sobre o IPHAN estadual. Então, não haveria um conflito aí de órgãos para ser dirimido. E, por outro lado, o senhor falou que estava arbitrando um conflito entre ministros. O senhor, inclusive, repetiu aqui agora, vou arbitrar qualquer conflito. A questão é que, aparentemente, não era um conflito institucional entre a pasta da Secretaria de Governo e a da Cultura. Era um conflito de natureza particular, um interesse particular do ministro. Então, eu queria que o senhor me apontasse por que o presidente deveria arbitrar um conflito de natureza particular. O que justificaria o envolvimento do presidente nessa questão? Em primeiro lugar, vou consertar a sua pergunta. Se você estiver gravando, você verá, que é muito comum hoje, não é? Se você estiver gravando, você verifica que eu disse que estava arbitrando um conflito de natureza administrativa, entre órgãos da administração pública. O IFAM da Bahia tinha uma posição, o IFAM nacional tinha outra posição. Segundo, peço que veja a gravação que você está fazendo. Em segundo lugar, o conflito era exatamente esse. Esse é o conflito fundamental. Quando ele disse que não iria ou não queria despachar, eu disse, então, faça o seguinte, mande para a AGU, para a Advocacia Geral da União, e ela arbitra esta questão. Quando eu digo, vou arbitrar tudo e qualquer conflito, e a senhora pegou um outro trecho da minha fala, em que eu disse, olha, sempre que houver conflitos entre quem quer que seja, mesmo entre ministros, eu vou arbitrá-los. Foi o que eu fiz ao longo da vida. Eu não estava patrocinando nenhum interesse privado da Tavenia. Não há razão para isso. Se você me disser, mas não foi útil isso, não foi conveniente, eu digo, de fato. Eu disse até ao ministro, olha, foi uma inadequação. Uma inadequação. Uma coisa muito inadequada não pode ser feita. Foi isso. Última pergunta, Carolina Martins, da CBN. Oi, boa tarde. Presidente, eu queria saber se o senhor teme as delações da Odebrecht. A gente foi sabendo na semana passada que o acordo já foi firmado, e, enfim, são mais de 70 executivos prestando depoimento, já se fala em mais de 100 deputados e políticos envolvidos. O senhor teme alguma outra baixa no primeiro escalão? O senhor teme que essa delação atinja o governo federal? Olha, dizer que não há preocupação, eu estaria sendo ingênuo. Claro que quando se fala que vai alcançar 150 pessoas da classe política, claro que há uma preocupação de natureza institucional. No tocante aos ministros, eu vou verificar o que é que vem, qual é o gesto concreto relativo a essas delações, porque elas não foram ainda assinadas, pelo que eu soube. E assinadas serão convalidadas pelo judiciário. Quando vier, nós vamos verificar caso a caso. Eu não posso falar genericamente o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Agora, a sua pergunta, enfim, a força da sua pergunta, há preocupação? Há, claro. Não há dúvida que há, não poderíamos ser ingênuos. A entrevista está encerrada, obrigada pela presença. A entrevista está encerrada, obrigada pela presença. É, olha, Denise, em primeiro lugar, vamos desmistificar essa questão da lua de mel. Eu acho que nunca houve lua de mel. Convenhamos que, desde o primeiro momento, havia muito fel pela estrada, não é verdade? Essa coisa como, quem diz, agora que o Temer assumiu, que mudou o governo, o céu fica azul, todo mundo vai ganhar. Eu me lembro que na Constituinte era assim, na Constituinte, quando veio a Constituinte, todo mundo achou que com a promulgação da Constituição, o mundo mudaria. E as coisas não são assim. Você tem que aplicar a regração que vem depois do fato. Então, vamos dizer, houve lua de mel? Não creio que houve. Houve gente, pelo contrário, convenhamos. Houve gente que fez campanha contra. Campanha não só argumentativa, mas física. Campanha física, quase agressiva, em relação a tentativas de invadir escritório, invadir casa, etc. Então, não houve lua de mel. Houve pessoas que disseram, olha, agora acho que vai melhorar. Mas a essas pessoas que disseram, vai melhorar, eu digo aquilo que eu respondi na primeira pergunta. Olha lá, vamos juntos. É preciso ganhar. Primeiro a esperança, que realmente nasceu. Mas depois é preciso vir a confiança. Que até a confiança vem crescendo, pouco a pouco, paulatinamente, e nós vamos tomando atitudes que devem gerar mais confiança. Agora, quando me perguntam, mas quando é que isto realmente se consolidará? Você veja, nós temos uma equipe econômica da melhor suposição. Eu não vejo uma crítica à equipe econômica. A equipe econômica está trabalhando ativamente para sair da recessão e para gerar crescimento. Agora, quando eu converso, Denise, com a equipe econômica, eu vejo que eventuais resultados se darão lá pelo segundo semestre do ano que vem. Ninguém vem me dizer, olha, aqui em janeiro está tudo resolvido. E sobre estar resolvido, o Brasil vai ser a primeira ou a segunda economia do mundo. Ninguém me diz isso. Todo mundo sabe do fel que nós enfrentamos e, portanto, dizem só lá pelo segundo semestre. Agora, eu relatei aqui algumas medidas que visam exatamente a isso. Ou seja, nós não estamos parados. Nós estamos trabalhando para, agora, gerar o crescimento. Isso virá pouco a pouco. E aí Legenda Adriana Zanotto